Música Aconteceu na última quarta-feira, dia 16 de maio, o lançamento dos novos modelos de semi-pesados da Iveco, no paradisíaco resort Iberostar. Música A equipe da TV Caput voou para Salvador, Bahia, para registrar mais este exuberante evento de lançamento da Iveco. Música Em um hotel com aproximadamente 3 milhões e meio de metros quadrados, nossa equipe se alojou para aguardar a hora do tão esperado lançamento. O Hotel Resort Iberostar fica na Praia do Forte, a 40 quilômetros do aeroporto e tem aproximadamente 10 mil quartos, com todo o requinte de um hotel internacional, bem aqui, junto às lindas praias brasileiras. Música 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 Alto padrão de conforto, economia e versatilidade no segmento dos semi-pesados. O novo Iveco Tector, a nova geração de semi-pesados da Iveco, chega a 105 concessionárias da marca em todo o Brasil, a partir deste mês de maio, com um amplo conceito de versatilidade. O novo modelo chega em duas versões de acabamento e configuração, Tector e Iveco Tector Ataque. E para mostrar este mega empreendimento, a Iveco montou uma estrutura de alto nível, onde toda a imprensa nacional esteve presente. Após o coquetel, todos foram convidados para a palestra demonstrativa, onde Marco Pichini, diretor de comunicação da Iveco, apresentou toda a equipe de engenheiros e empreendedores, que mostraram com maiores detalhes todas as vantagens dos novos veículos. Música Mais uma novidade exclusiva para você, aqui na TV Caput, inovando o mundo que você vê. Música